Fala pessoal! Último Globo Esporte do ano, hein? Tá imperdível, fica com a gente antes da ceia. A gente vai falar de diferentes emoções dos times aqui de São Paulo. O Palmeiras tá feliz da vida na final da Copa do Brasil. Pega o passinho dos zagueiros palmeirenses, ó. Já o São Paulo, que ficou no meio do caminho, foi eliminado ontem pelo Grêmio, 0x0. O técnico Fernandinho ficou bravo. Então, ó, o compromisso com a gente é uma da tarde. Até lá! Meio dia e dois minutos, parecia que esse ano não acabaria nunca, né? Pois chegou, chegou o último dia de 2020, esse ano tão diferente, né? Duro, complicado, desafiador, dolorido. Hoje é dia de virada, é dia de juntar o que nos sobrou de energia, de esperança, pra acreditar que vem por aí um ano diferente. Aqui no SP1, a gente tá focado, a gente tá junto contigo, nesse pensamento positivo. Vem 2021, que a gente tá te esperando. E o SP1 tá começando agora. Boa tarde pra você. O 31 de dezembro, normalmente, é um dia de celebração, né? Agora, dessa vez, muitas famílias não têm muito o que comemorar. Outras vão fazer festa de um jeito diferente. Seja pra evitar aglomeração, seja porque tá faltando grana. Todo mundo que pode vai tentar colocar à mesa alguma ceia pra essa virada e dar as boas-vindas a um ano que todos nós estamos...